Ontem à noite rolou o painel da Warner na CinemaCon 2022 e foram exibidas muitas coisas lá. Teve trailer novo de Adão Negro, trailer novo com mais cenas de The Flash, teaser de Shazam 2 confirmando uma personagem que muitos esperavam que ia aparecer no filme e também teaser de Aquaman 2, cara. E além disso teve novidade sobre a sequência de The Batman e no vídeo de hoje eu reuni tudo isso que saiu da DC pra trazer aqui pra vocês. Então, bora ver que, mano, tem muita coisa, velho. De verdade, eu tô muito animado com o que tem aqui, vou explicar pra vocês. E é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari aqui fala. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com as novidades do painel da Sony Pictures que rolou um dia antes na CinemaCon. Então se você não viu, clica aqui pra assistir. E agora nós vamos ver as novidades dos filmes de heróis da Warner. A CinemaCon, como vocês sabem, é um evento fechado na qual eles exibem várias coisas lá pra quem tá presente no painel, exibiram esses novos trailers inteiros e esse ano eles não soltaram na internet. Eu lembro que ano passado eles exibiram o primeiro trailer de No Way Home e aí saiu simultâneo na internet pra todo mundo, né? Nesse caso aqui não saiu, mas a galera que tava lá tirou foto da tela, tem algumas imagens, descrever o que apareceu ali. E hoje eu reuni todas as informações que nós temos sobre isso. Então vamos lá, vamos começar pelo trailer de Adão Negro. Tá aqui na tela, ó. Divulgadas novas imagens de Adão Negro de Dwayne Johnson. Durante o painel da Warner Bros. na CinemaCon 2022, Dwayne Johnson subiu ao palco e revelou o trailer de seu tão esperado filme. A descrição da filmagem do trailer é uma cortesia de Jeff Snyder do Fandango. O Fandango é o site que vem de ingresso lá dos Estados Unidos, pra quem não sabe. Na filmagem, Adão Negro de Dwayne Johnson é mostrado como um escravo, enquanto uma voz afirma, Eu era um escravo até morrer. Então, renasci como um deus. Não me ajoelho diante de ninguém. Caramba, que frase impactante, véi. Enquanto isso, o público foi presenteado com fotos dele em ação, derrubando um helicóptero, pegando foguetes e disparando raios. Mano, eu acho que isso aí deve ser quando ele sai da tumba ali no primeiro teaser, né? Quando os helicópteros atiram nele, aí dá pra ver ele meio que derrubando os helicópteros. Eles devem ter mostrado um pouco mais essa sequência. Quando o personagem título é informado de que ele pode ser o destruidor desse mundo ou seu salvador, e que existem heróis e vilões, e heróis não matam pessoas, sua filosofia é mais clara do que quando ele responde com Bem, eu faço. Se referindo a matar pessoas, provavelmente, né? O tom do trailer foi descrito como sombrio e poderoso, com semelhanças com Pantera Negra da Marvel em termos de aparência e velocidade. E apenas para levar a intensidade pra casa, concluí que Black Adam, pegando foguete com sua mão, seguido por uma explosão. Como Black Adam se compara a outros filmes de anti-heróis? Mesmo que Black Adam estivesse aparentemente preso no purgatório do cinema, por mais de uma década, é verdade, né? Pô, o Dwayne Jones tava há mais de 15 anos sem fazer esse filme. Enquanto a descrição do trailer confirmou que os fãs estão em um espetáculo, Black Adam como um personagem e suas visões de heroísmo, vingança, justiça, tem potencial para uma discussão única e potencialmente profunda. Será interessante ver como o filme abordará esses temas. Além disso, enquanto Black Adam como um anti-herói se destaca do resto do DCU atual, a Sony está no meio da sua própria cadeia de filmes do gênero. Sem dúvida, haverá muitas comparações feitas entre o filme The Johnson e Venom da Sony, Morbius e em breve Kraven, o Caçador. O problema para Black Adam é que o futuro do DCU está atualmente em questão após a fusão da Warner Bros. Discovery e a frustração do atual CEO com a direção de sua propriedade da DC. E além disso, algumas outras descrições além dessa disseram também que nesse trailer apareceram todos os personagens da Sociedade da Justiça da América, que já foram confirmados naquele primeiro teaser da DC, né, que saiu esse ano. Tem o Esmagátomo, o Doutor Destino, a Ciclone. Provavelmente terão mais personagens ainda. Eu acho legal ter heróis no filme para poder destacar bem a diferença entre os heróis e o anti-herói, que é o Adão Negro. O Adão Negro, ele fala no trailer, né, bem, eu mato, os heróis não matam. Coisa que a gente não tem nos filmes da Sony, por exemplo, né, os filmes da Sony colocam total ali os anti-heróis no papel de heróis no filme. E não fazem bem essa diferença, eles pegam o roteiro de um filme de herói e colocam para um anti-herói. Já o Adão Negro tá parecendo que não. Então, mano, vai ser muito insano esse filme. E é, as semelhanças com Pantera Negra também me animaram, porque mostram ali uma cultura diferente, né, o Pantera Negra se destaca muito porque ele é muito rico em detalhes da cultura do povo de Wakanda. E provavelmente a gente vai ver isso no povo egípcio, no povo dos anos 80, que vai mostrar também. Então, mano, vai ser insano demais. E agora, vamos ver o que saiu do filme do Flash, que também teve um teaser novo exibido. Vamos lá. The Flash revela novas cenas com Keaton, Supergirl e mais. Aqui, ó. O Warner Bros., painel especial na CinemaCon, lançou imagens totalmente novas de The Flash, mostrando novos olhares para o velocista carlatte de Ezra Miller e o conjunto empilhado do filme. Essa tradução aqui tá uma merda, mas enfim. Reações e descrições das filmagens chegaram ao Twitter, com a imprensa elogiando as sequências de ação do Flash e o Batman de Michael Keaton. As novas filmagens incluíram uma pré-VD Supergirl de Sasha Kale e o retorno de Mark Shannon como General Zod. Lembra que isso tava no roteiro que vazou? Se você não viu o roteiro que vazou desse filme, eu fiz um vídeo contando todo ele. Vou deixar aqui nos cards pra você ver também. E lá cita qual vai ser a participação do General Zod, que finalmente foi confirmado nesse novo trailer que foi exibido na CinemaCon. Tiros de vários trajes do Batman e do Batmóvel de Keaton também foram apresentados. O trailer, supostamente, não apresenta o Batman de Ben Affleck. Então, isso tá nessa descrição aqui. Mas eu vi uma outra que dizia que aparece sim o Batman do Ben Affleck na Batmoto. Então, pode ser que tenha aparecido no finalzinho ali e tal. O Batsuit de Keaton é supostamente novo. Ele tem um monte de novos trajes. O Caped Cursed de Keaton também tem uma Batcycle. Olha só. Barry Allen, de Miller, mencionou no trailer que todos eram atraídos uns pelos outros, como imãs. O trailer, supostamente, termina com a citação clássica de Keaton perguntando a Barry Allen. Você quer ficar louco? Vamos ficar loucos. A fala é tirada diretamente do Batman de 89. Uma frase icônica da interação de Keaton. Eu achei interessante que eu coloque aqui. Barry Allen, de Miller, mencionou no trailer que todos eram atraídos uns pelos outros, como imãs. Como assim Barry Allen, de Miller? Não vai ter só o Miller e o Viva, mas vai ter outro Barry Allen também. Ah, moleque, é isso aí, Michael Keaton. Nós vamos ficar loucos? Vamos ficar loucos. Meu Deus. Então vai ter mais Barry Allen nesse filme. Provavelmente. Mano, se ele coloquei Barry Allen, de Miller... É lógico, só teria o Barry do Miller. Teria outro. A luz é que tenha. Vocês estão entendendo, né? Great Guts confirmado. É isso aí. É mentira, gente. É eu que estou especulando. Mas de acordo com a minha experiência de todos esses anos nessa indústria vital... Ezra Miller não vai ser o único Barry Allen. Great Guts confirmado. É isso aí. Aí daqui, ó. O papel significativo de Michael Keaton em The Flash. Com base na descrição, parece que uma boa parte do Flash girará em torno do retorno de Michael Keaton como Batman. Não se sabe o quanto do filme incluirá o herói da DC de Keaton. Mas parece que o personagem está aqui para ficar, considerando relatos de seu futuro parecido com Nick Fury no DCU. Não apenas isso, mas parece que Keaton também estará envolvido em algumas das sequências de ação do filme. Apresentando a oportunidade de revelar mais do arsenal de armas de seu Batman. O retorno de Michael Sharon como General Zoddy também levanta a possibilidade de ver uma referência ao Superman de Henry Cavill no filme. Semelhante, a Keaton, a Supergirl de Sasha Cale também deve ter um papel significativo no filme. Como o kriptoniano ajudando Barry Allen ao longo de sua aventura. Dado que Ezra Miller ainda está lidando com questões legais no Havaí... O trailer da cinema com The Flash parece se concentrar mais no papel central de Michael Keaton no filme. Fazer isso permite... Então quer dizer que colocaram mais o Michael Keaton no trailer do que o Barry por causa do Ezra Miller. Pra tentar apagar ele. Gente, é o que eu sou obrigado a passar por causa do Ezra Miller, gente. Olha isso. Misericórdia. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Inclusive tem uma outra descrição aqui que eu vou ler pra vocês aqui agora. O trailer de The Flash mostra Barry e Viagem no Tempo. Esse eu não tinha sido citado nessa descrição. Vários trajes do Batman. O Batman do Ben Affleck na Batmoto. Zoddy, Supergirl. E o Batman de Michael Keaton falando a frase do filme clássico, né? Que é... Você quer ficar louco? Vamos ficar loucos! Então... Muito longos, né? E esses trailers devem ter sido longos, né? Terem tido mais de dois minutos ali. Então devem ter mostrado muita coisa mesmo. E além disso, ó... Teve também trailer de Shazam 2. E pelo que dizem esses relatos, né? Eu peguei de várias fontes diferentes aqui. A Mulher Maravilha aparece no trailer. Olha só. Diz que a Mulher Maravilha aparece na nova filmagem de Shazam 2, mas não é galgador. A Mulher Maravilha foi vista em imagens de Shazam Fúria dos Deuses, durante o painel da Warner Bros. CinemaCon. A descrição da filmagem é uma cortesia de German Leuser, do Gizmondo, e Stephen Waltraub, do Collider, de F... É os jornalistas que estavam lá e viram, né? O clipe do filme mostrou Billy Batson, de Asher Anger, sonhando com a Mulher Maravilha querendo namorar com ele. Cara, isso é da hora porque tem na animação, né? Ele também fala com o personagem vilão de Harold Miller, mais tarde, e menciona que ele viu todos os filmes dos Velozes e Furiosos, alguns dos quais estrelam Miller antes de toda a sua família aparecer. Além disso, Galgador não está interpretando a Mulher Maravilha nas filmagens, mas não está claro quem realmente está interpretando a personagem. Mais imagens mostram Shazam em um restaurante em Paris com a Mulher Maravilha no jantar, dizendo que ele não pode se comprometer a ficar com ela antes que... Isso vai ser muito engraçado. Ele então se vira e revela que não é Galgador no papel, mas sim Merlin, que avisa o herói sobre as filhas de Atlas em um sonho. Mano, então ele vai estar sonhando que ele está com a Mulher Maravilha, mas, mano, vai ser uma dublê, não vai ser Galgador, né? Mano, vai ser engraçado, não vai ser épico, tipo, nossa, a Mulher Maravilha apareceu, mas vai ser uma zoeira, tá ligado? Depois que o enorme dragão pousa ao lado de Shazam, ele faz um comentário sobre os filmes dos Velozes e Furiosos. O resto dos seus irmãos adotivos pousam ao lado dele e ele diz, Família, pela segunda vez. Ai, ai. Até aqui. Com base na filmagem, antes de ficar claro, se a verdadeira Mulher Maravilha de Galgador estará envolvida na trama central de Shazam, considerando que Billy é apenas um adolescente. Usar a Mulher Maravilha pode ser uma maneira do feiticeiro chamar a atenção do jovem enquanto ele vive sua vida para prepará-lo para o que está por vir para seu super alter ego. Os fãs estão... Mano, isso vai ser muito engraçado. Inclusive, do Shazam 2 tem imagens desse trailer, ó. Dele aqui, com o braço queimado, né? E a suposta vilã do filme atacando ele, ó. O legal é que esse enchimento ainda não está perfeito, né? Mas está bem mais natural do que o do primeiro filme. Eu gostei do traje também. Está mais realista, né? Inclusive, o roteirista do filme falou que ele ia usar o Flashpoint, né? A mudança na linha do tempo que vai ter no filme do Flash, para justificar a mudança de trajes. Só que aí o Warner mudou o calendário e agora o Shazam vem antes do Flash. Então não vai ter justificativa, porque na linha do tempo, né? Da DC, o Flashpoint é depois do Shazam. Então os trajes vão mudar só por mudar mesmo. A mudança no calendário acabou atrapalhando isso. Mas enfim, mano, eu curti muito o que eu li aqui também. Parece que tem uma pegada bem divertida, né? Vai ter uma pegada bem divertida, bem parecida com o do primeiro, que eu gostei também. E agora vamos ver o que foi revelado do Aquaman 2, ó. Aquaman 2 revela detalhes da trama principal. Imagens de Aquaman 2 revelam detalhes do enredo da sequência. Durante a apresentação da Warner Bros. na Systema.com, o diretor James Wan aproveitou o novo Future para Aquaman e o Reino Perdido, do que estreou o enredo principal da sequência da DC de 2023. Eric Davis, do Fandango, revelou que Aquaman e o Reino Perdido, exibido, verão o herói de Jason Momoa forçado a se unir relutantemente a seu irmão, o Rei Worn, para derrotar o Arraia Negra, que ficou mais forte e mais poderoso desde o primeiro filme. Steven Wintraub, do Collider, também observou que a sequência parece ser muito maior que o original devido a seus novos personagens e locais. Mas ele também observou como a Arraia Negra terá uma nova nave no filme e pode ter sido tomada por alguma energia escura que poderia explicar seu aumento de poder. Momoa compartilhou sua crença de que Aquaman e o Reino Perdido será maior do que seu filme do ano de lançamento. E só o tempo dirá se esse é o caso. Como o blockbuster da DC programado para chegar aos cinemas 17 de março de 2023. Então, o que ele revela aqui? Que a trama do Aquaman 2 vai se passar em mais locais, provavelmente será maior, e o Arraia Negra vai ter atingido um nível de poder maior do que ele tinha no primeiro filme. O primeiro filme era mais ali o traje que ele conseguiu com tecnologia dos Atlantes, que o Worn entregou para ele. E para poder derrotar o Arraia Negra, o Aquaman vai ter que se unir com o Worn. E aí eu já estou pensando aqui, será que a energia que o Arraia Negra vai ter conseguido vai ter vindo desse Reino Perdido, e os dois vão ter que se unir para descobrir o que é isso, de onde vem essa energia, para descobrir a fraqueza dele, para poder derrotar. Porque quem sabe exista um reino na qual existem tecnologias, existem coisas capazes de derrotar os Atlantes, e os Atlantes não sabiam, né, alguma tribo inimiga que existia antes. Enfim, devem revelar mais coisas sobre a história dos Atlantes, e o Arraia Negra conseguiu isso. E o Worn, como é um Atlante desde criança, né, aprendeu sobre a cultura, foi realmente educado para ser o rei dos Atlantes, deve saber coisas que o Arthur não sabe. E os dois vão ter que conversar para descobrir o que é isso, para poder derrotar o Arraia Negra, ou impedir o plano do Arraia Negra, que deve ser uma coisa grandiosa para acabar com os Atlantes também. Ou algum poder que vença o tridente do rei Atlan, né, que agora está com o Arthur. Então, eu acho que vai se passar realmente nisso, eles tendo que descobrir o que é esse reino perdido, e o reino perdido vai estar no meio da história, entre o Arraia Negra e o Arthur, entendeu? É algo que pode ameaçar o Arthur, ou os Atlantes, ou todo o oceano, quem sabe. Vamos ver. Mas e você, cara, o que você achou de todas essas novidades que foram mostradas aí na CinemaCon, das produções da Warner? Comenta aqui embaixo, manda para os seus amigos também ficarem sabendo de tudo que foi liberado aí nesses novos teasers. E se inscreve no canal, é muito importante se inscrever para não perder mais nenhum vídeo, ativa o sininho, eu sempre estou trazendo todas essas informações aqui, te explicando da melhor forma possível para você entender. Então você tem que se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.